Dirijo-me a você, caro espectador, para compartilhar uma mensagem de suma importância trazida até nós por intermédio da venerável Mãe de Graça. Ela nos prenuncia a aproximação de três iminentes adversidades de grande magnitude. A questão que se impõe é o que representa o sangue que manchará nossas mãos. Este sangue simboliza as lágrimas que serão vertidas pelo Brasil, uma terra abençoada que, segundo revelações divinas, enfrentará desafios relacionados ao avanço do comunismo. Um olhar atento a acontecimentos na Venezuela pode nos dar um vislumbre do que paira sobre nosso horizonte. Neste contexto, é com profundo pesar que nos deparamos com tais revelações, mas também com um sopro de esperança, pois nos é ofertado um antídoto, a preparação e a vigília. Remontemos ao dia 6 de agosto de 1936, na pacata região de Pesqueira, Pernambuco, no distrito de Simbres. Duas crianças, Maria da Luz e Maria da Conceição, vivenciaram uma aparição divina enquanto colhiam mamonas. Ao se depararem com uma visão celestial no cume de uma colina, decidiram seguir o chamado divino, adiando o convite materno para o almoço. Tal evento marcaria o início de uma série de revelações. A mãe, um pilar de fé no apostolado da oração, e o pai, um devoto católico, testemunharam a seriedade do relato de suas filhas, que afirmaram ter visto a mãe da graça derramar lágrimas de sangue, um presságio dos castigos que assolarão o Brasil. As notícias dessas visões chegaram a ouvidos do bispo local, que, em um gesto de zelo pastoral, enviou um sacerdote alemão para investigar as alegações. Este padre, munido de sabedoria e discernimento, propôs um teste inusitado. Dirigir-se-ia às videntes em alemão, uma língua desconhecida por elas, para confirmar a veracidade das mensagens celestiais. As respostas das crianças, transmitidas em sua língua materna, corroboraram a autenticidade da aparição. Dentre as mensagens divinas, destaca-se um alerta sobre a infiltração do comunismo no Brasil, um mal que, segundo as visões, poderia ser mitigado por meio da penitência, oração, e uma devoção fervorosa ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Este diálogo celestial reitera a importância de nos armarmos espiritualmente contra as forças que buscam minar a fé e a integridade moral da sociedade. Além de explorar estas revelações profundas, é com alegria que anuncio uma oportunidade única, a inclusão do seu nome nas intenções da missa da sexta-feira, um gesto de gratidão a todos que apoiam a missão do nosso canal. Sendo assim, escreva agora o nome de alguma pessoa especial que esteja precisando de oração ou algum pedido para incluirmos na oração com o Santo Rosário. Instiga-se uma reflexão mais aprofundada sobre as mensagens e revelações divinas que atravessam o tempo, ressoando com urgência nas almas atentas. Estas mensagens, frequentemente entrelaçadas com o tecido da história humana, não apenas nos convidam a um exercício de fé, mas também a uma análise crítica de como as ações humanas e as escolhas coletivas moldam o curso dos eventos mundiais. Assim, o fenômeno das aparições marianas transcende a simples narrativa de eventos sobrenaturais, propondo uma ponte entre o divino e o terreno, onde os sinais e advertências celestiais se entrelaçam com as vicissitudes da história humana, desafiando-nos a discernir e agir com sabedoria e compaixão. Neste contexto, a menção ao comunismo não é apenas uma referência a um sistema político específico, mas simboliza as várias formas de opressão e desumanização que podem infiltrar-se nas sociedades, distorcendo os valores fundamentais da dignidade humana, da liberdade e do respeito mútuo. Tal reflexão nos convoca a uma vigilância constante contra as ideologias que negam a sacralidade da pessoa humana e a fraternidade universal, incentivando-nos a promover uma cultura de encontro, diálogo e solidariedade. Desta maneira, a luta contra o comunismo adquire um significado mais amplo, abrangendo a resistência contra qualquer forma de injustiça e autoritarismo que ameace a convivência pacífica e o bem comum. Além disso, a ênfase na prática de devoções, especialmente ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria, convida-nos a uma introspecção e a uma conexão mais profunda com o Divino. Essas práticas espirituais não são meros rituais, mas vias de transformação interior que nos preparam para sermos agentes de paz e reconciliação em um mundo fragmentado. Ao cultivar uma relação íntima com o Divino, somos chamados a irradiar essa luz e amor em nossas comunidades, tornando-nos testemunhas vivas da esperança e da misericórdia que emanam desses corações sagrados. Assim, o chamado à penitência e à oração é também um convite à ação concreta, manifestando-se em gestos de amor, serviço e compromisso com a justiça. Por fim, a narrativa sobre as aparições marianas e as mensagens celestiais nos encoraja a uma renovação da fé e do compromisso cristão em tempos de incerteza e desafios. Ela nos lembra que mesmo nas horas mais escuras não estamos sós. A providência divina nos guia e nos oferece sinais de esperança e caminhos de renovação. Portanto, diante das adversidades e das profecias de castigos, somos convidados a olhar para o futuro com olhos de fé, trabalhando incansavelmente pela construção de um mundo mais justo e fraterno, ancorados nos princípios do Evangelho e inspirados pela intercessão e pelo exemplo da Virgem Maria. Este diálogo contínuo entre o céu e a terra, entre o sagrado e o humano, nos impulsiona a seguir adiante com coragem e confiança na jornada coletiva em direção à plenitude da vida e à realização do Reino de Deus. Convido-o a se unir a nós nesta jornada espiritual, inscrevendo-se no canal, compartilhando nossas mensagens e assim fortalecendo nossa comunidade de fé. Juntos podemos enfrentar os desafios profetizados, munidos de devoção, oração e a proteção da Rainha dos Anjos. Agradeço sua atenção e participação. Até breve e que a paz esteja convosco. Em meio à tecidura do tempo e às complexidades do mundo moderno, a figura de Nossa Senhora emerge não apenas como um símbolo de fé, mas também como um farol de esperança e renovação. Sua presença, permeando os séculos, traz consigo uma mensagem de amor incondicional, de misericórdia e de intercessão poderosa. A veneração à Mãe de Deus, por si só, constitui um convite à reflexão sobre o papel da espiritualidade em nossas vidas, especialmente em momentos de tribulação e desafio. Nossa Senhora, com sua infinita compaixão, nos ensina o valor da entrega confiante e da busca por um caminho que conduza à paz interior e à harmonia com o divino. Através dos tempos, as aparições de Nossa Senhora se apresentam como momentos divinos, nos quais o céu toca a terra para revelar mensagens de urgência e esperança. Cada aparição é um lembrete de que não estamos sozinhos em nossas jornadas e que a misericórdia divina está sempre ao nosso alcance, pronta para nos guiar e proteger. Nesses momentos sagrados, Maria nos convoca a uma conversão do coração, a uma vida de oração mais profunda e a um compromisso renovado com os valores do Evangelho. Ela, que é a estrela da manhã, ilumina nosso caminho nas horas de escuridão e nos guia em direção à luz da verdade e do amor. Não se esqueça de deixar nos comentários o nome de alguém que gostaria que incluíssemos em nossas orações com o rosário ou algum pedido especial. Agradecemos desde já por sua participação e generosidade. Não se esqueça também de se inscrever em nosso canal para mais conteúdos inspiradores e compartilhar com amigos e familiares que possam se beneficiar dessas mensagens de fé e esperança.